Nós vamos refletir hoje, um instantezinho, a respeito do envelhecimento e espiritualidade. Vamos falar da importância da fé, da importância da oração e do preparo para a morte. É que todos nós temos o desserviço da religião. Necessário se faz, então, o entendimento da importância de tudo o que nós dissemos para que nós tenhamos um deslace feliz. Legenda Adriana Zanotto